Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim com mais um vídeo, né? E eu trouxe meu Arthur, meu lindo aqui da mamãe, meu Arthur Nicolas. Deixa eu pegar ele pra mostrar pra vocês, senão não tem graça, gente. Ai, que coisa gostosa de mamãe! Mas sabe o que eu vou gravar hoje? Claro que não, né, gente? É novidade. É uma caixa que chegou pra mim, uma de comprinhas que eu fiz, porque vocês sabem, quem ainda não sabe, deixa eu só ajeitar ele aqui, pronto. Eu sou artesã, além de colecionadora da Art Reborn, eu faço crochê, pintura e bordado. E eu fiz comprinhas de material pra mim, né? Pra fazer novos artesanatos, novas peças. Deixa eu puxar aqui a câmera pra ficar melhor. Prontinho. E eu quero mostrar pra vocês o quê? O que chegou! O que chegou. Então, vamos lá. Só que antes, olha que eu já tô... Vou dar uma prévia do que eu já tô fazendo. Mas antes, deixa o seu like e se inscreve no canal. Você, que tá chegando agora, seja muito bem-vindo e obrigada pelo carinho de estar vindo aqui conhecer meu canal. E a todos vocês que já me seguem, já são inscritos aqui no canal e me seguem lá no Instagram, um super beijo e meu carinho especial pra vocês também, que vocês moram no meu coração, tá bom? Então, eu não quis gravar com todos os bebês, mas trouxe um deles pra gravar esse vídeo aqui comigo, o Arthur. Vamos lá. Olha o que eu tô fazendo. Uma prévia do que eu tô fazendo. Eu faço todo tipo de crochê. Pra casa, pra você, pro seu bebê, tudo tipo. E olha o que eu tô fazendo. De menina. Tem rosa, né? E aqui? De menino. O que é isso? Não sei. Mas eu vou dar só uma prévia do que é. Olha, como é que eu uso esse daqui assim e esse daqui é assim, ó. Ó, ó. Hum, é fofo. Falta coisinhas aqui. Então, nos próximos vídeos eu mostro pra você Mas eu quero mostrar agora Essa caixa que chegou Recebi uma caixa Fiz comprinha de artesanato E vou mostrar o que vem, tá? Vamos abrir aqui a caixa Ai, deixa eu ver Eu fico ansiosa quando eu abro caixa, gente Ai, eu tenho um caso sério aqui Eu adoro abrir material de crochê também Tudo que eu compro eu mostro aqui pra vocês, né? Porque é legal, meu canal é sobre tudo Eu sou colecionadora da Archiborne Sou artesana Eita, cabaleira, tô tirando a nota fiscal aqui Gosto de gravar com os meus bebês Gosto de gravar Dos artesanatos que eu faço Gosto de gravar vlog, passeio, tag Eu respondo, adoro, 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 adoro Mas é que barulho de fita, né? Chatinho, mas tudo bem Vamos abrir na caixa aqui, gente Mostrar o que eu comprei Opa, opa Prontinho Quase Né? Tô fazendo barulhinho Gente, tem muita coisa nova no canal E eu quero mostrar pra vocês Ó, esse aqui vai servir Esse aqui parece maior Tcharam, 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 tcharam Peraí, vocês querem ver? Vocês querem ver? Tcharam, tcharam, peraí Opa, calma aí, não cai não Calma, calma, calma Tcharam Olha o tanto de coisa Vou mostrar o que veio Vocês querem saber quem tá aqui do meu lado gravando comigo? Além do Arthur? Giovanna Quer dar oi, Giovanna? Diz que não, né? Imagina que a Giovanna vai aparecer só quando ela quer Gente, olha o que eu comprei Cola Da Permabond Cola universal de artesanato Não é ainda a cola que eu quero Mas vamos ver se serve Para o propósito que eu estou Pretendendo fazer Vamos lá Ó Linha Ani Pra fazer coisas muito fofas pra vocês Né? Muitas coisas novas Tanto pra casa como pros bebês Comprei duas num tom rosa Né? Deixa eu ver se é a mesma numeração, né? Que na hora de marcar ele Marquei na correria É mesmo Mas parece diferente, ó Mas é Duas Ani Olha essa tonalidade Que linda Olha que linda Ó Imagina um trabalho De dois tons Que linda Uma verde Eu amo verdinho Um lilás clarinho Bem delicado Um bege E dependendo do que você for fazer Pra menina ou pra menina Muito Tem muito o que, gente? Vindo? O que tem chegando? Amigurumi, gente Amigurumi Eu tô apaixonadíssima por amigurumi E tem muitos vídeos novos no canal, hein? Presta atenção Que eu tô fazendo muito artesanato novo Diferente Ai Ninguém sabe que eu sou a louca do azul Bafo caso Sabe por quê? Tudo que eu faço é azul Pros meus meninos Tudo é azul Tudo é azul Eu amo azul E pra finalizar O branco Gente, branco, branco Olha a combinação Branco vai com tudo Olha isso Olha Olha Não é, Giovanna? Uh, Anitã Diferente Ela não vai responder Fala é, pelo menos o povo tiver Não É Vai, viu? Branco vai com tudo Então, eu vim mostrar pra vocês Essas linhas, né? Que eu comprei A cola E duas peças que estão quase acabando Falta apenas algumas coisinhas aqui Tá? Depois eu vou mostrar Porque não é encomenda dos meus bebês Eu vi, eu já queria fazer faz tempo E agora Tive a ideia A criatividade Surgiu o tempo também Que eu estava sem tempo Mas voltei com tudo no meu crochê Principalmente na área de bebê Tá bom? Bom, foi esse o vídeo Né? Dessas comprinhas aqui de artesanato E tendo uma prévia Dos novos trabalhos que eu estou fazendo Eu e o Arthur Estamos muito felizes aqui Gravando pra vocês Espero que vocês tenham gostado E me segue lá no Instagram Meu Instagram é Seleafoce Underline Oficial Gente, desculpa falar rápido Porque quando eu estou agitada Eu falo mais rápido Do que de costume Já me falaram isso Tá bom? Um super beijo meu Do Arthur Tchau Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau Com muita novidade aqui E tem bebê chegando Gente Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto